Aproveitando que eu já estou aqui falando de um lançamento da Honda, eu quero aproveitar outro, outro lançamento da Honda, e esse aqui parece, também eu quero aproveitar e agradecer ao motociclismoonline.com.br, que eu estou chupinhando essas novidades, essas notícias, o site motociclismoonline.com.br. Muito obrigado pessoal lá. E tem uma outra possibilidade, essa muito mais próxima, que é a Honda CB200X. Eu quero fazer uma análise sobre essa moto e a possibilidade dela vir. E essa moto, ela já tem uma possibilidade um pouco maior, mas ainda assim, remota. Tá? Eu vou explicar porquê. Mas antes eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes dessa moto. É uma crossover, 17 polegadas às rodas. Vocês já viram um vídeo aqui que eu mostrei, ela é muito parecida com a NX200, bem parecida. Mas essa segue mais a proposta da CB500X, né? E é uma crossover belíssima, vocês estão vendo aí. Imagina essa moto aqui no Brasil, galera. Uma moto que eu tenho certeza que iria vender muito bem. Mas já já eu vou comentar quais seriam as condições pra essa moto vir pra cá e pra ela dar certo. Deixa eu mostrar aqui alguns dados técnicos. Motor monocilíndrico, motor monocilíndrico refrigerado a ar de 184 centímetros cúbicos. Injeção eletrônica. Rodado 17. 17 cavalos a 8.500 RPM, 1,63 kgfm de torque a 6.000 RPM. Câmbio de 5 marchas. Deixa eu ver esse tema. É a mesma powertrain da Hornet 2.0, que é vendida na Ásia, tá? Chassi tipo Diamond, garfo invertido, tá? Suspensão invertida na roda dianteira. Muito legal. Mono amortecida na traseira. Deixa eu ver... Tá, aí fala aqui... Outra coisa legal também é o tipo... Disco de freio tipo margarida, né? Que é uma coisa bem inusitada pra motos dessa cilindrada aqui no Brasil, mas a gente não vê. Da Honda. A Honda só oferece bosta, por sinal, né? E assistência A. Outra coisa que também peca. ABS somente no canal da roda dianteira, tá? É um canal só. Eu não sei porque a Honda faz essas coisas, bicho. Porque essa moto, ela não é uma trail. Ela é uma crossover. Essas desculpinhas de colocar ABS no disco dianteiro pra não atrapalhar o off-road, isso é uma grande mentira. Porque essa moto, ela não é pra off-road, galera. Ela é uma coisa, assim, pra você pegar um terreno mais acidentado. E aí ficam essas desculpinhas de não colocar ABS nos dois canais. É típico da Honda. Mas você vê aqui um painel mais completo, com marcador de marcha, luz espia, 100% digital. Os detalhes, enfim, aquelas bobageadas todas que vocês já conhecem. Full LED. Pelo que tô lendo aqui, full LED, painel LCD. Peso de 147 quilos. E lembrando, é o mesmo motor da XRE 190. Mesmo motor da XRE 190. E aí nós vamos, vou mostrar pra vocês aqui, nós vamos ter uma análise pra fechar. A gente vai ter um pensamento por como é, tio Chico, que essa moto vem aqui pro Brasil. Alguns veículos, inclusive o motociclismo online, ele diz que possivelmente essa moto virá ao Brasil. É possível que ela venha pro Brasil. Tio Chico, você acha que essa moto vem pro Brasil? Vocês sabem que eu dou aqui meus pitacos. Muitos deles eu erro. Como a própria Zontes, né? Meu amigo Biomotor, que ele bateu o martelo, eu disse vem. E eu disse, não, vem. E a moto vem. A própria JTZ confirmou, não falou, as Zontes vêm, mas eles mostraram na live que eu mostrei já aqui, a silhueta das motos das Zontes. Então parece que vem mesmo, assim como o Biomotor disse. Então eu digo pra vocês, pra essa moto vir pra cá, ela é muito mais viável do que aquela moto que eu citei, a GB350S. Que é um motor que não tem aqui no Brasil, é uma moto que teria que ser totalmente importada. Esse motor, claro que essa moto também vai ser importada. Assim como existem peças da CB500X que são fabricadas na Tailândia. Se você procurar lá, existem algumas peças que tem lá gravado a escrita lá tailandês. Você vai ver, ela é made in Thailand. Essa moto, pelo fato de já utilizar o motor da XRE 190, eu entendo que pra ela vir aqui pro Brasil, ela e a sua versão da Hornet 2.0, eu, aí é um pensamento meu, ok gente? Eu acho que a Honda poderia aposentar a CB250 e a XRE 190. Por quê? São duas motos que poderiam já ser aposentadas. E ainda digo, seria interessante também se a própria Honda também aposentasse essa desgraça desse motor 160, que não vale nada. É um motor de plástico. Diferente do motor 190, que é excelente. Mas seria uma baderna na cabeça da Honda do Brasil. Pensem comigo. Se a Honda, ela vendesse a CG com motor 190, um motor excelente que faz aí 40 km por litro, numa moto mais leve, faria tranquilamente 40 km por litro, motor mais durável, tudo bem que a CG, eu tô falando de CG, tá? E eles acabassem com o motor 160. Acaba com o motor 160, a moto básica pro trabalhador brasileiro, a CG, seria a caceteira com o motor 190. Gente, ia ser uma revolução. A Honda ia... Eu ia bater... Primeiro que eu ia bater palma pra Honda, porque realmente, uma CG 190 seria excepcional. Seria incrível. E aí, eu penso que abriria as portas pra outras motos de 190. Vamos imaginar que a moto, o motor padrão da Honda, agora fosse o motor 190. Aposenta a CB 250, vem a Hornet 2.0, ou a Hornet 200, vem pra cá pro Brasil, aposentando a Twister, sai a XRE 190, entra a CB 200X, e sai a CG 160 e entra uma CG 190. Eu acho que seria, claro, seria um mundo de Alice, seria um cenário muito princesa, muito donzela, mas seria muito legal. Eu ia ficar muito feliz e eu indicaria muito. Lembrando que uma CG já custa a bagatela de 15 mil reais. Fácil. Já pro final do ano, essa moto vai estar beirando aí os 20 mil. Então, por que não a Honda já acabar com esse motor? Claro que eles não vão fazer isso agora, mas a gente espera aí quando houver a mudança aí, o swap aí do Promote 4 pro Promote 5, eles aposentam essa desgraça desse motor 160 e adotem o motor 190. Então, eu penso assim, agora, vamos pensar, se em 2022 a Honda decide trazer essa CB 200X, ela teria que fazer uma jogada muito legal, tirando de linha a XR E 190, tirando de linha a CB 250 Twister e trazendo a Hornet. Se ela trouxesse essas duas motos, a Hornet 200, né, junto com essa moto, seria um sucesso. Seria esplendoroso. Porque essa moto tem um motor confiável, um motor bom. Vocês estão vendo que a moto é excelente. eu gosto desse design da Honda, eu gosto, eu acho muito bonito esse design de todas as, toda a linha 500, a linha 750, inclusive a nova, a nova que eu estou falando, e essa linha 200. Resta a gente torcer para que a Honda realmente tenha vontade de mudar. Já está na hora, já está na hora de aposentar a CB 250, que é excelente, é um motor muito bom, mas já deu, a gente tem que evoluir, mas também a gente é um país com dificuldades tremendas na economia. Só que também o povo é tão doido que paga, o povo se encalacra. A gente teve aí um acréscimo de 10%, enquanto o poder de consumo do brasileiro caiu 30%, o consumo de motos aumentou 10%. Olha que maluquice. Então o brasileiro é o fator disruptivo da nossa economia. Enquanto a nossa economia está em frangalhos, o brasileiro está lá se encalacrando para comprar iPhone de 12 mil reais, para comprar de 10 mil reais, 5 mil reais, e motos caríssimas, é, está lá, não para de comprar não, está pagando, e pagando feliz. Então Honda, pense nisso, o brasileiro, ele não está nem aí, se você botar a moto que você botar pelo preço que você quiser, brasileiro é trouxa, ele paga, mas no caso, o trouxa é de pagar um preço alto, não por essa moto, que se realmente a Honda trouxer essa moto, eu vou bater palma, bato palma, tanto para essa, qualquer moto que a Honda traga com esse motor 190, é de se bater palmas, tá, eu espero sinceramente que a Honda, ela avalie a possibilidade, ano que vem, se houver essa possibilidade no Salão Duas Rodas, de um lançamento desse, galera, a gente vai ser agraciado com uma moto excelente, com um motor muito bom, durável, econômico, eficiente, e eu espero que a Honda do Brasil, ela aposente esse motor 160 e coloque na CG 190, na CG, e ela se torne aí uma CG 190, a gente já está pagando caro, o que custa colocar esse motor, para quem já está cagado, um peidinho a mais, a menos, não faz diferença. o que custa